E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai apresentar pra vocês mais esse lançamento da Canon Daily 2020 Essa é uma bicicletinha que eu achei bem legal da Canon Daily Mostrar um pouco melhor pra vocês Vamos lá, roda a vinheta! Então galera, essa bike da Canon Daily Tem uma mais simples que ela Que é a Canon Daily Trail 8 Essa daqui é a Trail 7 Então aqui a gente tem a Canon Daily Trail 7 Essa bike é uma das bikes de entrada da Canon Daily Que eu achei um custo-benefício bem legal Pra você que já quer uma bicicleta que tem um quadro top Um quadro de qualidade Então vamos lá, pra vocês entenderem um pouco melhor da bike Essa bike ela vem montada com 24 velocidades Ou 8 velocidades no caso 3 coroas na frente, 8 atrás, cubo K7 Câmbio traseiro, ela vem com câmbio traseiro Turnay TX O câmbio dianteiro Shimano Autos E o pé de vela da própria Canon Daily Então ela vem com o pé de velinha da própria Canon Daily É... K7 de 8 velocidades, como eu falei pra vocês Esse é um K7zinho que ele vem com 34 dentes na grande Um cassetezinho da Sun Race, bem legal Cubo também é K7, esse aqui se eu não me engano pessoal Não vou dar certeza pra vocês Se eu não me engano é um cubo fórmula com disco de parafuso Então é um cubo K7, fórmula com disco de parafuso É um cubo com padrão de qualidade bem legal Vamos lá no cubo dianteiro Também fórmula, disco de parafuso Os aros dessa bicicleta Ela vem com os aros da WTB Os aros bem legais WTB é uma marca muito boa Fabrica também com os pneus de qualidade Outro item que vem com um item bem bom nessa bike É o pneu Ela já vem com os pneus da Schwalbe Então os pneuzinhos alemão Schwalbe aí Bem top Na medida 2.25 Suspensão Vamos lá galera Ela vem com a suspensão Suntor XCT Com uma espessura de 28mm Sem trava Apesar de ser uma suspensão sem trava Pessoal, ah mas existe suspensão bicicleta no mesmo preço Com a suspensão com trava É uma suspensão boa Que ela não vai dar pau Ou seja Existem algumas bikes aí Que a suspensão vem com a pressão de mola baixa Essa já é uma suspensão que mesmo ela não tendo trava Ela vai funcionar legal A Suntor apesar de ser uma marca Que não tem tanta visibilidade como a RockShox Ela produz itens de extrema qualidade Então apesar de ser uma suspensão sem trava É uma suspensão boa Guidão e mesa Se eu não me engano ela vem com guidão e mesa de aço Mas tem um acabamento bem legal Como vocês podem ver Freios hidráulicos Freio hidráulico da Tectro Pessoal, freio Tectro eu gosto bastante É óleo mineral, não é óleo DOT Eu utilizo um freio Tectro numa bike minha Inclusive é a bicicleta que o Matheus Eu emprestei para o Matheus Vocês lembram do Matheus O Matheus usa ela para trabalhar E essa bikezinha, essa 26 Já está com 6 para 7 anos que está com o freio E está funcionando filé Então é um freio bem bom Os freios da Tectro É selim da própria Canon dele Tem uma plataforma bem confortável Não é um selim tão fino Então o padding level dele é um padding level legal Canote de alumínio com carrinho já embutido E vamos para o final que é o quadro Então ela vem com um quadrinho bem legal pessoal Furação para bagageiros Ela tem um acabamento bem show no quadro Tanto a furação embaixo Quanto a furação em cima Ela também vem aqui com os cabeamentos internos Então cabeamentinho interno Outra coisa bem legal dessa bike Que a geometria dela Ela tem o ângulo já mais fechado Então tem muita gente que fala em ângulos mais abertos Mas na verdade é ângulos mais fechados Porque o ângulo mais fechado Ele em relação ao chão Vamos lá para vocês entenderem Desce e o chão Esse ângulo que se torna aqui Ele fica mais fechado Correto? Então o ângulo dessa suspensão Dessa caixa de direção Já são ângulos mais fechados Que é um ângulo para trilha Dá mais controle para você Então isso fica bem legal Que essa daqui Inclusive ela vem até escrito 68 graus Então já um ângulo bem interessante A caixa de direção dela já é mais alta Também para trilha Então é uma bike que vai se comportar bem legal Qual que é a vantagem dessa bike? Apesar das peças dela serem peças um pouco mais simples É uma bike que você pode comprar E mais para frente Fazer um upgrade aí de qualidade No grupo, na suspensão Que você vai estar com um quadro de geometria boa Com a bike de qualidade Sem precisar trocar de bike Cabeamentos também pessoal Como eu falei Cabeamentos internos de marcha E o de freio é externo Para facilitar você fazer o upgrade Não ter que fazer sangria Na hora de trocar um freio por exemplo Preço dessa bike Preço tabela dela Sugerido pela Canon Daily R$ 2,799 Então é uma bicicleta aí de preço Que está concorrendo com bikes nacionais Vamos lá As concorrentes dela OIG 7.0 Caloy Explorer Comp Sense Então concorre o preço Com as principais marcas nacionais Porém um quadro já com geometria E qualidade de quadro importado Garantia do quadro Canon Daily é vitalício É bem legal lembrar isso aí Então galera Vamos lá Para finalizar esse review Eu sei que é uma bicicleta de entrada Mas vamos pegar o peso dela Creio que vai estar mais ou menos No mesmo peso das outras bikes Na mesma faixa de preço Canon Daily Trail 7 Peso 14 quilos e 700 Pessoal Essa é a tamanho médio Ou seja A tamanho 17 Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desse review dessa bike Não se esqueça de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Valeu Falou E até mais E até mais E até mais Não se esqueça de deixar o like no mínimo